Liberados 3 bilhões de reais para atender alunos que estudam pelo FIES. Semiário do Brasileiro vai ter um plano safra específico para a região e ajudar no combate à seca. Para garantir que cada vez que a seca ocorre, as pessoas não percam. Toda a sua criação, não tenham do que viver. E ainda nesta edição do NBR Notícias. As orientações para quem contrata um consórcio na compra de um carro, um eletrodoméstico e até a casa própria. Lançado um aplicativo para celular que vai ajudar o turista a comprar e vender moeda estrangeira durante os grandes eventos. O aplicativo vai informar como trocar moeda estrangeira pelo real. Participantes da Jornada Mundial da Juventude podem acessar pela internet informações sobre ônibus regulares e fretados. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para ajudar os agricultores que sofrem com os efeitos da seca, o Semiário do Brasileiro vai ter um plano safra específico para a região. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff durante a cerimônia de entrega de retroescavadeiras e motoniveladoras a municípios do Rio Grande do Norte. A região do Semiário vai ter um plano safra específico para desenvolver a agricultura e o povo nordestino, principalmente em tempos de seca intensa. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, em Natal, no Rio Grande do Norte, pela presidenta Dilma Rousseff. Para garantir o que? Para garantir que cada vez que a seca ocorre, cada vez que a seca ocorre, as pessoas não percam toda a sua criação, não tenham do que viver e o governo federal não tenha também de no meio ou na entre safra de importar do sul do país, da Argentina e do Uruguai, milho para abastecer os animais aqui no Nordeste. A presidenta participou da entrega de 101 retroescavadeiras e 70 motoniveladoras a 149 prefeituras do Rio Grande do Norte. Essas máquinas vão servir para abrir novas estradas e conservar as já existentes na região do Semiárido. A intenção é facilitar o escoamento da produção agrícola e permitir o trânsito de serviços e produtos. O trabalhador rural terá o pedaço de terra, terá a máquina e terá o desenvolvimento diretamente dentro dos seus assentamentos. Com a seca mais intensa neste ano, o governo adotou medidas emergenciais, como a prorrogação do seguro safra e a ampliação dos modelos de máquinas distribuídas pelo PAC-2 aos municípios atingidos pela estiagem. Além da retroescavadeira, da motoniveladora e do caminhão caçamba, esses municípios, que são 1.440 municípios, receberão ainda um caminhão pipa e uma paca regadeira. Poderão essas máquinas ajudar para fazer barreiros, cacimbas, melhorar as aguadas, consequentemente dando melhores condições para o enfrentamento dos meses secos. Nesta segunda-feira, o governo do Rio Grande do Norte aderiu também ao programa federal Brasil Mais Seguro. Até 2014, o Ministério da Justiça vai investir cerca de 22 milhões de reais para fortalecer três sistemas, o judiciário, o prisional e o de segurança pública. Nós compartilhamos a inteligência, nós compartilhamos a possibilidade de retirada de presos do sistema prisional para sistemas de segurança máximas federais. Enfim, nós compartilhamos um conjunto de ações, porque tem ações na área de segurança pública que serão muito mais bem feitas se forem feitas em parceria. Até o fim da semana, outras 79 máquinas vão ser entregues. E o governo federal ainda firmou compromisso para construir a barragem de Oiticica, entre os municípios de Caicó e Jucurutu, e que deve beneficiar mais de 500 mil pessoas. Ainda estão previstas obras de duplicação de rodovias que cortam o estado e outras obras complementares da BR-101. E saiu hoje mais uma lista de municípios selecionados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para receber uma máquina retroescavadeira. A relação das cidades está publicada na edição de hoje do Diário Oficial. A lista inclui municípios de todos os estados do país. Começam neste mês de junho os simulados de desastres naturais no norte e no centro-oeste. É a primeira vez que a Defesa Civil faz o treinamento nessas regiões. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Este mês recebem as simulações de desastres naturais dos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. Sobre esse assunto eu converso agora com o diretor de minimização de desastres do Ministério da Integração, Armin Brown. Diretor, por que esse calendário e depois desses estados, o que vem por aí? Bom, nós realizamos agora simulados na região centro-oeste, em junho e julho. Agosto e setembro nós vamos para a região norte do Brasil. E outubro e novembro nós vamos para a região sudeste e sul. Este calendário basicamente ele segue os períodos que se antecedem aos períodos mais críticos em cada estado. Por exemplo, nós realizamos o Nordeste, mês passado, esses simulados. E agora está se iniciando a quadra chuvosa no Nordeste. E a mesma coisa acontece para as outras regiões. E é importante a participação do morador para realmente esse simulado dar certo, né? Claro. Nós fazemos Defesa Civil, nós fazemos essas ações voltadas pensando na população, pensando no morador. O morador tem que participar dos simulados, ele tem que aprender o que se passa num simulado como esse para que ele primeiro esteja preparado a como enfrentar uma situação crítica, descorregamento de terra ou de inundação, por exemplo. E além do mais, a gente, com essa atividade, a gente conscientiza aquela população e gera naquele cidadão a percepção do risco ao qual ele está exposto. E com isso a gente consegue fazer a maior de todas as atividades de Defesa Civil, que é a prevenção. O senhor podia descrever como é que é um simulado? Bom, em linhas gerais são duas fases. Não é só o simulado em si, é uma capacitação, porque nós fazemos uma atividade pontual com a intenção de que ela se replique em várias partes do estado. Então nós fazemos uma capacitação de vários municípios num determinado estado e depois, numa sexta-feira e num sábado, nós realizamos a preparação para o simulado. E durante o simulado, que geralmente ocorre no sábado pela manhã, nós simulamos a ocorrência de um desastre através de sistemas de alerta e alarme, que podem ser mensagens de celular, megafones, ou a própria comunidade com os meios que ela tem de informar como o desastre vai acontecer, nós treinamos essa atividade. E a ideia é que os estados também façam seus próprios simulados, não é isso? Exatamente, esse é o grande objetivo. Além de fazer o simulado, de executar o simulado em si, nós ensinamos e damos todo o apoio necessário para que os estados e municípios possam realizar seus próprios simulados. Esse é o nosso grande objetivo, fazer com que muitos simulados aconteçam em várias regiões do Brasil. Tem vários órgãos envolvidos, né? Defesa civil, órgãos estaduais também. Quem que está envolvido nessa simulação? As ações de defesa civil, as ações de redução de risco de desastre, elas não envolvem apenas um órgão, elas envolvem uma série de órgãos que existem no município. Por exemplo, além da própria defesa civil, os corpos de bombeiros, as polícias militares, os órgãos de meio ambiente, então são vários órgãos que são envolvidos. Agora, o maior envolvimento, o principal envolvimento tem que ser da comunidade. Perfeito, diretor. Muito obrigada pelas explicações. E até hoje, nos últimos dois anos, mais de 5 mil pessoas, entre técnicos, gestores e moradores, foram capacitadas para atuar em simulados de desastres naturais. Renata. Obrigada pelas informações, Isabela. Foram liberados hoje mais recursos para financiar o ensino superior de estudantes em universidades particulares. O repórter Paulo La Sálvia está no Palácio do Planalto e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. São 2 bilhões e 900 milhões de reais que estão sendo liberados por meio do Fundo de Investimento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. Este dinheiro está sendo disponibilizado por meio de uma medida provisória, editada pela presidenta Dilma Rousseff e publicada no Jaro Oficial da União no último dia 31 de maio, sexta-feira da semana passada. Desde 2010, os juros do FIES são de 3,4% ao ano, bem abaixo daqueles praticados pelo mercado. E quem pode participar do FIES? O estudante que está fazendo faculdade ou universidade numa instituição particular, isso considerando o ensino superior. Mas ele também tem que ter uma boa avaliação, que é medida pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. O passo a passo para o aluno interessado participar do FIES pode ser encontrado no endereço eletrônico do Ministério da Educação, na Rede Mundial de Computadores, na internet, que é o www.mec.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo. As melhores teses de doutorado em cada uma das 48 áreas do conhecimento da pós-graduação podem ser premiadas. É que já estão abertas as inscrições para a edição 2013 do Prêmio CAPES de Tese. Concorrem nesta edição as teses defendidas no ano passado. O cadastro dos trabalhos devem ser feitos exclusivamente pelo site da CAPES, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, até às 18 horas do dia 30 de junho. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre o Plano Estratégico de Fronteiras, lançado há dois anos para prevenir a ação de criminosos nas fronteiras do Brasil. A Operação Ágata 7, que faz parte desse plano, está cobrindo quase 17 mil quilômetros de fronteira para impedir a entrada de armas e de drogas no Brasil. Nesses primeiros dias de operação foram vistoriados 184 mil veículos e 12 mil embarcações. E isso levou à apreensão de mais de 6 toneladas de drogas e 8 mil quilos de explosivos, que poderiam ir para as mãos de criminosos em nossas cidades, se não tivessem sido apreendidos na Operação Ágata, ainda lá na fronteira do Brasil. Protegendo as nossas fronteiras, nós ajudamos a aumentar a segurança da nossa própria população e a dos grandes eventos que se aproximam, a Copa das Confederações agora em junho e a Jornada Mundial da Juventude Católica, no mês que vem, quando vamos receber a visita do Papa Francisco. Quando a gente aumenta a capacidade das polícias civis e militares de fiscalizarem as estradas estaduais, nós fechamos ainda mais o cerco contra o crime. O meu governo vai repassar 30 milhões de reais para que eles comprem câmeras para fazer a vigilância das fronteiras. Essas câmeras serão instaladas em 60 municípios e os estados vão montar também sistemas de transmissão e de monitoramento dessas imagens. O Brasil é o destino cada vez mais procurado pelos refugiados, pessoas que tiveram de deixar os países de origem por conta de violações de direitos humanos. Para se ter uma ideia, o número de pedidos de estrangeiros para viver aqui no Brasil aumentou mais de 250% entre 2010 e 2012. Agora, uma pesquisa vai traçar o perfil destes refugiados. Para este ano, a previsão do Comitê Nacional para Refugiados, o Conari, é que mais 2.600 novos pedidos de refúgio sejam feitos. Uma pesquisa pretende traçar o perfil desta população para elaborar um plano nacional de atenção aos refugiados. O Conari firmou um convênio com o IPEA para que nós façamos um mapeamento do perfil social de todos os refugiados no Brasil, onde estão, como vivem, quais aspirações e necessidades eles possuem, para que agora nós possamos elaborar um conjunto de novas políticas públicas de integração social e permitir com que eles vivam a sua vida dentro do país com todos os direitos que eles são assegurados por força da solidariedade que os brasileiros têm com eles. O Brasil possui 4.262 refugiados, de acordo com os últimos dados do Ministério da Justiça e do Conari. A maioria vem da África e de outros países do continente americano. Nós temos hoje uma elevação da busca do número de refúgio no Brasil pelo fato de nós sermos um país receptivo, aberto, democrático e que tem dado sinais para o mundo de que há oportunidades para a constituição dos seus planos de vida e aspiração legítima de constituir um novo lar. O refúgio pode ser solicitado por todo estrangeiro que possa ser alvo de perseguição por motivos de raça, religião, opinião pública, nacionalidade ou grupo social. E também por pessoas que tenham sido obrigadas a deixar o seu país de origem devido à violação dos direitos humanos. Carlos é peruano e mora no Brasil desde 1991. Ele veio ao país porque morava em uma das regiões mais atingidas pela guerrilha do grupo Sendeiro Luminoso. Passados 20 anos, ele se sente muito acolhido no novo país. Aumentou o número de pessoas que estão aderindo aos consórcios para comprar carros, eletrodomésticos e até a casa própria. Mas na hora de contratar o serviço, é preciso ter cuidado. O consórcio é uma modalidade de mercado em que um grupo de pessoas se reúne para comprar um bem à prestação. Esse bem pode ser um veículo, um eletrodoméstico e até um imóvel. O consórcio cobra apenas taxa administrativa. Quem administra o dinheiro recolhido dos consorciados é uma empresa especializada. O sistema do consórcio é feito por sorteio. E quem não é sorteado pode dar lance, oferecer uma quantia em dinheiro para adquirir o bem ou produto. E ganha quem dá a maior quantia. Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, em 2012, o número de participantes do sistema aumentou 11% em comparação com 2011 e movimentou 81 bilhões de reais. Mas como todo negócio, é preciso ter cuidado na hora de comprar. Roberta fez um consórcio de carro com a promessa de que iria ser contemplada em no máximo seis meses. E veio a decepção. Seis meses depois eu liguei e liguei no consórcio e me informaram que não tinha nenhum plano que garantisse a contemplação em até seis meses. Eles me falaram que eu teria que dar lances e que era o prazo de até 72 meses. O consumidor não deve acreditar em falsas promessas de entrega imediata. Não, pode fazer que é grupo de investidor, que é grupo que as pessoas dão lance baixo, as pessoas estão fazendo uma poupança nesse grupo. Isso tudo é balela, tudo é mentira. Os consórcios saem lance alto, sim. Antes de 12 meses, você não consegue retirar um bem com lance de 20%, 15% ou 10%. A principal dica para não cair em armadilhas é consultar na internet a página do Banco Central. Lá, o consumidor tem acesso à relação das empresas autorizadas a funcionar, as que estão impedidas de constituir novos grupos, além das administradoras de consórcios com maior número de reclamações. Toda empresa que é autorizada a operar nos consórcios, ela tem que estar devidamente inscrita no Banco Central do Brasil. Então, o site do Banco Central tem a lista de todas as empresas de consórcio autorizadas a operar no mercado financeiro. É importante que o consumidor consulte tanto nos órgãos do sistema de defesa do consumidor como no próprio Banco Central. Menos impostos no setor de transportes. Já está em vigor a medida provisória que zer as alíquotas do PIS, PASEP e do CONFINS sobre a receita de serviços de transporte. O benefício pretende evitar que o reajuste nas tarifas de ônibus, trens e metrô pressione a inflação. Com a desoneração do setor, o governo deixará de arrecadar cerca de R$ 1 bilhão. Na Jornada Mundial da Juventude, o maior encontro católico do mundo deve reunir turistas de todo o Brasil e também de países da América Latina. Nas estradas brasileiras, devem circular quase 40 mil ônibus e micro-ônibus de linhas regulares ou fretados por grupos de fiéis. E para ajudar a ter uma viagem segura, um site vai dar informações sobre as empresas que oferecem esse tipo de transporte. Gleidson mora em Brasília e organiza com um grupo de amigos uma viagem para participar da Jornada Mundial da Juventude. Eles contrataram uma empresa para fazer o transporte fretado com um ônibus exclusivo para o grupo. Tudo pensando na segurança e conforto da viagem. A gente optou por ter um ônibus muito bem equipado. Ônibus que tivesse descanso nas pernas, tivesse ar-condicionado, DVD, banheiro. Então, tudo isso devia ser um veículo novo, um veículo onde tivesse também dois motoristas que você vai se revezando, porque é uma viagem longa, entre 16 e 18 horas. Então, a gente precisaria ter todos esses tipos de cuidados. Nós vistoriamos o ônibus, nós conferimos o ônibus e aprovamos. Rita de Cássia, que viaja com o grupo, também se preocupa com a segurança. É a questão de confiança. Infelizmente, são muitas propagandas enganosas, né, que passam para nós. Chegando na hora, não é bem aquilo que você contratou. Então, eles falando, esclarecendo para a gente, mostrando como é, dá uma confiança muito grande. Uma segurança, que eu acho que todo mundo, nesse trajeto, até chegar no Rio, quer a segurança, de chegar bem. A expectativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres é que cerca de um milhão de pessoas utilizem ônibus e micro-ônibus para chegar ao Rio de Janeiro e participar da Jornada Mundial da Juventude. As empresas regulares devem triplicar a oferta de assentos, já quem preferir o transporte fretado deve ficar atento para garantir a qualidade e a segurança do serviço. Para ajudar o viajante, a ANTT lançou um site que reúne informações sobre as empresas de ônibus regulares com horários das linhas e preços das passagens. Já quem vai utilizar os fretados pode, pelo número da placa, saber se o veículo é autorizado para o serviço interestadual. Dentro do site da ANTT, vai ter a informação necessária para que ele possa saber se aquele fretamento está regular, se aquela empresa está regular, se aquele veículo tem as condições necessárias para fazer aquela viagem, ou seja, se tem todas as condições necessárias de segurança, de maneira que o barato não saia caro e que aquele grupo de pessoas bem intencionadas não seja vítima de um transportador clandestino. Falta pouco agora, menos de 60 dias, e eu acredito que as pessoas que estão indo é para um único objetivo, além de ver o papo, é de ter mais um encontro pessoal com Deus. Então, essa é a certeza de estar tudo certo. Com certeza vai dar tudo certo. Vale lembrar que no transporte interestadual é proibido o uso de vans. Podem ser contratados apenas ônibus e micro-ônibus. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, o passageiro pode ligar para o telefone 166 ou entrar em contato pelo número 0800 610300. E falando nos grandes eventos que o Brasil vai receber, o Banco Central lançou hoje o aplicativo Câmbio Legal para Aparelhos Móveis, que vai ajudar os turistas estrangeiros a encontrar o local mais próximo para comprar e vender moeda de outros países. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, estima que 18 mil pessoas do exterior vão visitar o Brasil neste mês durante a Copa das Confederações. Para facilitar a vida deles, o Banco Central está disponibilizando um serviço pela internet. É só o turista estrangeiro digitar o nome Câmbio Legal no celular ou tablet, disponível de graça por meio de download, para ter informações sobre a melhor forma de trocar o dinheiro que está trazendo de fora, seja euro, dólar ou qualquer outra moeda internacional. O aplicativo traz uma localização de postos de atendimento autorizados pelo Banco Central. Então ele pode não só localizar as informações desse posto de atendimento, como no caso endereço, telefone, endereço eletrônico do site, que tipos de serviço oferece, a localização onde está localizado fisicamente, bem como ele pode utilizar o serviço de GPS disponível no seu smartphone para a rota de onde ele está no momento até esse posto de atendimento que ele deseja escolher no aplicativo. Já estão cadastrados no Banco Central pouco mais de 12 mil pontos de atendimento. A expectativa é que a longo prazo este número chegue a 100 mil. O turista pode trocar a moeda estrangeira por real ou fazer um saque com cartão de crédito em moeda nacional. O aplicativo Câmbio Legal do Banco Central vai ficar na Rede Mundial de Computadores de forma permanente até as Olimpíadas de 2016, passando pela Copa do Mundo. E já para o mês que vem vai passar por outro teste, a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. O serviço pode ser acessado em três línguas, inglês, espanhol e português. Nós estamos tentando levar os postos de atendimento mais próximos do turista, para que o turista possa fazer a operação com segurança, com legalidade, com comodidade, com agilidade. E mostrar, inclusive, informações sobre melhores condições de negociação. Além do aplicativo na internet, o Banco Central vai divulgar nos aeroportos informações de segurança sobre a nossa moeda, o real. A campanha vai até o fim do mês nas cidades que vão receber a Copa das Confederações e até o fim de julho, no Rio de Janeiro, onde será a Jornada Mundial da Juventude. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.